Deixa eu aproveitar, foi um sucesso, gente. Eu quero chamar a atenção de você, você que tá assistindo o programa Piracicaba agora. Vamos falar de ida pra São Paulo? Já foi fazer compras no Brás? Quem não foi, né? Eu adoro fazer compras no Brás. E agora você tem a opção de ir com essa equipe maravilhosa aqui da Multiturismo, gente. A Multiturismo é uma empresa aqui da cidade de Piracicaba que leva você com total segurança até São Paulo. Olha só que legal, gente. A Multiturismo tem essa viagem que sai daqui, sai da cidade de Piracicaba de quatro pontos da cidade e vai até São Paulo. Chegando em São Paulo, gente, tem o estacionamento coberto. Tá vendo aí? São esses ônibus da Multiturismo. Com o estacionamento coberto e você vai tomar um café da manhã delicioso. Olha que maravilha! O ônibus com seguro, confortável, água à vontade durante a viagem. Olha que bacana, gente. Wi-Fi também liberado pra você. E chegando lá no estacionamento particular, onde você vai tomar esse café delicioso. Olha a imagem, olha que delícia. Tomou o café reforçado? Você vai passear e fazer compras no Brás. Olha que maravilha! Pois é, gente. E, ah, não, é exatamente isso que o senhor tá vendo aí. Tudo isso, essa viagem completa, ir e volta, essa alimentação aí que é o café da manhã maravilhoso, colonial pra você. Tudo isso por R$ 50,00. Você, numa linha comum, São Paulo, Piracicaba, Piracicaba, São Paulo, não custa R$ 50,00. Custa bem mais, só lida. Estou falando ida e volta por R$ 50,00. Só a Multiturismo. E, além disso, você ainda, gente, vai poder ficar um bom tempo pra fazer as compras. Porque a Multiturismo sai à noite por volta das 23 horas e 30 minutos. Você faz essa viagem, chega em São Paulo, toma um café e você tem até as 13 horas pra bater perna em São Paulo. Gostou? Legal, né? Tudo isso, apenas R$ 50,00 e você paga no cartão. Saídas. Segunda, quarta e sexta, às 23 horas e 30 minutos, aqui da cidade de Piracicaba, com retorno por volta das 13 horas, saindo de São Paulo. Gostou? Vamos pra São Paulo com a Multiturismo? Até eu, se for passear em São Paulo, vou com a Multiturismo. Por esse valor, olha só que valor. Tá muito mais barato, muito mais barato. Esse valor não tem nenhuma empresa a fazer, só a Multiturismo, porque tá aqui no programa Piracicaba agora. Olha o WhatsApp pra você ligar agora ou mandar um recadinho já, preparando a sua viagem pra São Paulo. É o 99789-8354. 9-9-7-8-9-8-3-5-4. Ou 9-8-9-9-8-1-6-20-0-3. 9-9-8-1-6-20-0-3. É a Multiturismo. Viagem pra São Paulo, até o Brás, é com a Multiturismo, viu? Vai uma vez pra você ver a diferença. Café da manhã, água à vontade, conforto, ônibus novo. Tudo isso pra lhe garantir o melhor conforto e segurança às suas compras em São Paulo, no Brás. Multiturismo! Música Música